Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma dica rápida aqui no nosso canal Universo da Elétrica e Professor Jadson Caetano. Então, estamos aqui com este dispositivo que você deve conhecer bem que é o disjuntor termomagnético. A função deste dispositivo, basicamente, é proteger o circuito elétrico. Quando eu digo o circuito elétrico, eu quero lhe dizer os condutores a fiação contra curto-circuito. Ou seja, quando passar uma corrente elevadíssima, por exemplo, aqui é 25 amperes, a corrente curto-circuito vai ser bem mais elevada do que isso. Então, quando passar uma corrente elevada, ele vai estar ligado assim, ele vai e dispara. Tá bom? Então, disjuntor termomagnético. Função, proteger o circuito elétrico contra curto-circuito. E uma outra função dele é proteger contra sobrecarga de longa duração. Como assim sobrecarga de longa duração? Por exemplo, ele tem aqui C25. Então, vamos dar um exemplo. Um circuito está solicitando aqui mais de, vamos dar um exemplo, 30 amperes. Então, esses 30 amperes passando pelos condutores aqui, né? Passando por dentro desse disjuntor, ele vai detectar que está passando mais corrente do que ele suporta. Então, se ele estiver ligado, ele vai e dispara. Ok? Então, veja. Corrente de sobrecarga é uma corrente um pouco mais elevada do que a corrente nominal do disjuntor. Tá? Corrente em curto-circuito é uma corrente muito elevada que ele também dispara. No caso de corrente em curto-circuito, ele dispara pelo efeito magnético. No caso de corrente, né? Por sobrecarga, uma corrente um pouco mais elevada do que a corrente nominal, ele atua pelo efeito térmico. Ok? Então, por isso que a gente chama de disjuntor termomagnético. No caso aqui, para circuitos trifásicos. Ok? Temos outros exemplos. Por exemplo, para um circuito bifásico. Tem aqui mais um exemplo. Ok? E, no caso, para circuitos monofásicos. Aqui. Ok? No caso, C32. Curva C, 32 amperes. C40. Curva C, 40 amperes. C, 25. Curva T por C e 25 amperes. Se você gostou dessa aula, clique em gostei, tá bom? Deixe o seu comentário para fazer mais vídeos como esse. Vídeo com dicas rápidas para você aí que vive na correria, trabalhando e quer fazer aquela revisão rápida. Estaremos postando sempre mais vídeos aqui no nosso canal no YouTube, tá? Universo da Elétrica e Professor Jados Caetano. Uma coisa muito importante é, se você ainda não nos segue pelas redes sociais, nos seguir, ok? Principalmente aí pelo Instagram, onde estamos sempre postando novos conteúdos. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Ok? Um forte abraço para você. Não esqueça de clicar em gostei. Esse vídeo aí chegando aos 500 likes. Com certeza iremos postar mais vídeos com mais detalhes aí com assuntos relacionados também adjuntou, ok? Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.